Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é bem diferente, é um vídeo de organização e decoração para closet, para armário, lugar que você guarda suas roupas e seus sapatos. E esse vídeo é especial para quem está de mudança, para quem mudou para uma casa nova e não quer comprar móveis agora, ou até mesmo para quem já tem armário, mas precisa de mais espaço, ou para quem tem bastante espaço, mas que quer criar um cantinho bem legal, bem bonitinho, bem organizado. Então o vídeo ficou super legal, os produtos usados são lá da Confort Online, eu vou deixar o link lá no blog onde vocês podem comprar. E eu espero que vocês gostem e continuem assistindo. Se você é uma pessoa bem bagunceira como o Moá, essa cena deve ser bem comum, onde você tem que encontrar as coisas e você não acha, você fica doida, você fica brava. Então esse vídeo vai ajudar, te ajudar a organizar e algumas dicas e alguns produtos que são mais fáceis para você deixar tudo na sua vista, tudo mais fácil de encontrar, mais bonito, mais colorido, mais organizado. Essa bagunça que vocês estão vendo aí é bem comum no meu dia a dia e se você é desorganizado deve ser comum no seu dia a dia também, principalmente para quem está de mudança, está em casa nova, fica desse jeito, essa é bagunça. Então eu vou mostrar algumas dicas que vocês podem melhorar essa situação. Primeira dica é comprar uma arara, a arara vocês encontram em várias lojas e não é tão caro e ajuda bastante, então essa arara, por exemplo, antes vazia, sem nada, triste, solitária. E agora cheia, colorida, bonita, ficou desse jeito, fica bem bonito, né gente? Eu gostei bastante do resultado. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que vale a pena deixar pendurado, então blusinhas mais delicadas, camisas, blazers, casaquinhos. Casacos de couro, as bijus que eu vou mostrar depois e os sapatos que eu vou mostrar depois também, calças, calça jeans, sainhas de todos os tipos, bordadas, mais delicadas, shorts e vestidinhos. Então aqui é uma dica bem legal, é pendurar as blusinhas num cabide só, economiza bastante espaço e essas blusinhas são todas iguais, só muda a cor, então fica mais fácil de achar e fica bem bonitinha assim, todas juntas, bem colorido, bem legal. Outra coisa legal de pendurar são as camisas, porque as camisas são delicadas e elas amassam fácil, então é legal pendurar camisa, camisa com manga, camisa sem manga. Desse jeito, penduradinho, fica bem mais organizado, não amassa e depois na hora de vestir você não precisa ficar passando a roupa o tempo todo. Blazer também é bom deixar pendurado, porque tem um material também mais pesado, é melhor deixar pendurado. Casaquinhos desse estilo você pode tanto dobrar quanto deixar pendurado e sempre fechar os botõezinhos na hora de pendurar. Eu gosto de deixar pendurado porque eu acho que é bem bonitinho, fica bem legal, fica um efeito bem bonito. E eu também penduro calças, calça jeans, calças coloridas e eu gosto de pendurar duas por cabide também, porque assim economiza espaço e cabe as duas direitinho no cabide. Então, desse jeito. As sainhas é legal pendurar nos cabides com um pregadorzinho assim, fica mais organizadinho e é o jeito fácil de pendurar. Se você pendura num cabide normal, ela sempre cai, então com o pregador é bom. Cuidado pra não marcar a saia, que às vezes pode marcar, fica uma marca bem feia. Agora vamos ver minha parte preferida, que são as bijus. Esse organizador é bem legal, é lá da Confort Online também e é de pendurar. Tem dois lados, mas eu vou mostrar um lado só pra vocês. Você pode colocar o que você quiser de biju, anel, brinco, colar, pulseira, tudo mesmo. Eu tô colocando até relógio, dá pra colocar óculos de sol. E aí tem um zíper que fecha e daí fica bem seguro, não cai nada. E eu também achei bem legal colocar esmalte, seus esmaltes preferidos, que daí fica fácil de encontrar e fica bem bonito, fica bem colorido. Então eu tô colocando os esmaltes mais coloridos, mais legais que eu tenho. E aí não fecha o zíper. Óculos de sol também tem que ser pequenininho, porque se for muito grande o zíper não fecha. E tem dois lados, como eu disse pra vocês, e ele fica pendurado, bem legal, bem bonitinho. Agora nos sapatos, esse organizador também fica pendurado, é bem legal. E aí eu tô colocando sapatilha, rasteirinha, tênis, só não cabe bota de cano longo e também sapato de salto muito alto, porque daí não cabe. Esse organizador, ele tem dois lados também. Mas como esses sapatos são menores, como rasteirinha e sapatilha, eles cabem os dois no mesmo espaço, no espaço da frente. Mas eu vou mostrar pra vocês em outros sapatos, que daí tem que colocar um em cada espaço, na parte da frente e na parte de trás. Então, eu coloco minhas sapatilhas, meus slippers, minhas rasteirinhas, que são os sapatos que eu mais tenho, na verdade. E daí fica bem colorido, vocês vão ver, fica bem legal. E esse sapato, por exemplo, que é maior, eu coloco um na parte da frente e um na parte de trás, porque não cabem os dois no mesmo lugar. Os tênis também, do mesmo jeito, eles não cabem os dois no mesmo espaço, então tem que colocar um em cada. Se der pra economizar espaço, economiza. E os sapatos de salto alto ou as botas, que não cabem nesse organizador, deixa no chão, organizadinho, separadinho, nada espalhado, nada jogado. E com os sutiãs, o que fazer? Os sutiãs são peças mais delicadas, então a gente tem que organizar bem bonitinho. Esse organizador também dá conforto online, é específico pra sutiã. Tem várias divisórias que você pode colocar os seus sutiãs, bem dobradinho, guardadinho, que daí não fica amassado, não amassa o bojo nem nada. Então fica assim, bem organizadinho. E a mesma coisa é com calcinhas e meias. Tem esse organizador, que é menorzinho, e dá pra você colocar suas calcinhas, suas meias, daí fica mais organizado, não fica tudo espalhado por aí. Cabem várias, várias. E esse mesmo organizador, você pode usar biju, cinto, relógio, essas coisas. Então eu coloquei a maioria cintos e relógios. Pode colocar um em cada divisória, tem bastante divisórias e como é transparente, fica bem fácil de achar. Agora essa caixa é bem legal, é uma caixa bege, assim, bem grande. E eu vou colocar nela meus cachecóis, meus lenços, e daí eu vou colocar o organizador de biju, meus sutiãs e minhas meias, cabem todos aí. E na outra caixa eu gosto de guardar meus short jeans, sainha jeans, dobradinho, porque eu acho que não precisa ser pendurado. Dobradinho também fica bem legal, não amassa tão fácil. E aí minhas camisetinhas eu também gosto de deixar dobrado, porque eu acho que não precisa pendurar. Então, estampadinhas, mais básicas, desse jeito assim. E aí você guarda uma caixa em cima da outra, deixa de sutiã por cima e a de meia por cima, porque daí é a que você mais usa. E uma bolsa bem colorida no chão. E também eu gosto de deixar minhas bolsas menores, minhas clutches, perto da bolsa que tá no chão. Se você tem ainda mais coisa pra guardar, é legal comprar um móvel desse estilo, esse que eu chamo de cubinho. Tem três gavetas, uma gaveta bem grandona e cabe bastante coisa, você pode colocar mais roupa. Na última gaveta desse, por exemplo, eu usei pra guardar cobertor, pra guardar toalha, lençol, roupa de cama, essas coisas. Mas você pode guardar o que você quiser, o que você preferir. Mas isso, em último caso, se você precisar de bastante espaço mesmo, se não, não vale a pena. Agora, esses gaveteiros, é bem legal guardar maquiagem, por exemplo. Ou mais acessórios, se você é uma pessoa que tem muito acessório, você pode guardar também nesses gaveteiros. Enfim, você pode guardar de tudo nisso. É uma coisa bem prática e serve pra tudo. E, em geral, ficou assim o cantinho de roupas, sapatos, makes, bijus. Ficou bem legal, bem organizado e uma coisa mais clean e também colorida ao mesmo tempo. Não esqueçam que os produtos usados aqui nesse vídeo são lá da loja Conforto Online. E corre lá no blog que tem um sorteio super especial pra vocês acontecendo da loja. Eu queria agradecer a loja pela oportunidade de fazer esse sorteio pra vocês. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.